Vendido no dólar, comprado no índice, vendido 17 operações, um stop de 1,5 ponto no dólar, bora pra cima, vamos ver se derruba, vamos ver se... Índice não consegue ganhar mais, acumulando muito em cima, pode ter uma volta desse índice aí, porque já não sobe mais, já não sobe mais, o BSBTG mandando pra baixo, BTG, Bradesco, Ideal, são comprados no índice, XP, Genial, Merril, vendidos no índice, índice tem alvo lá pra cima, mas não consegue mais, acumulou topo e vem querendo devolver, vem querendo devolver, tá próximo na VWAP, meta já foi batida, trabalhando com a gordura, bora pra cima, dólar também já não cai, acumulando aí no fundo, os juros estão positivando, juros estão positivando, estrangeiros são comprados no índice, vendido no dólar, bora pra cima, trader, sala operacional stop curto, alvo longo, vem aprender leitura de mercado, leitura do preço, price action, leitura de fluxo, leitura quântica, índice caindo, sempre botou no bolso para...